O primeiro foi um grande sucesso, o segundo será ainda melhor. Dias 9 e 10 de fevereiro, todos afirados com as multisigretas, como a cidade de Jaruco, Antônia, no segundo aniversário do Mato Grupo Cachorro do Viano. Sexto aniversário do Mato Grupo Cachorro do Viano, registrado para coletados, um trio de alimentos não pedacíveis e não coletados, a canceta do evento no valor de 35 mil. Sexto aniversário do Mato Grupo Cachorro do Viano, registrado para coletados e não coletados, a canceta do evento, o segundo aniversário do Mato Grupo Cachorro do Viano, Dias 9 e 10 de fevereiro, todos afirados com as multisigretas, como a cidade de Jaruco, a produção de nossos convidados.